Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo vamos fazer um convite no tema Moana Baby. Temos aqui no canal uma playlist só com tutoriais de convites, o link está aqui na descrição desse vídeo. Caso você não encontre o seu tema desejado, deixa aqui nos comentários que eu incluo na lista de pedidos, tá bom? E se você quiser o convite da Moana, sem ser o da Moana Baby, está já aqui no canal nessa playlist de convites, então é só dar uma olhadinha lá. Vamos então ao tutorial desse convite que ficou lindo e é muito fácil, você pode fazer usando apenas o seu celular através do aplicativo Canva. Vamos começar. Vamos abrir o aplicativo. Aqui temos algumas opções, vamos ficar com o Story do Instagram, porque assim ele vai ficar no formato muito bom para você enviar pelo WhatsApp. Vamos empurrar para baixo essa telinha de templates, opa, assim, e essa é a área onde nós vamos trabalhar o nosso convite. Nós vamos usar alguns elementos nesse convite que não estão disponíveis no Canva, mas não se preocupe, porque eu vou disponibilizar esses elementos para vocês. Você pode pegar no meu canal do Telegram e se você não tem Telegram, é só me chamar no direct do Instagram que eu envio para você, tá bom? Os links do meu canal no Telegram e do meu perfil no Instagram estão aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e me segue por lá também. Vamos então começar fazendo o fundo do nosso convite. Vamos até a galeria para pegar esse fundo que já está pronto, eu vou disponibilizar esse fundo já pronto. É um dos elementos que não tem aqui no Canva, mas como eu disse, é só você pegar no meu canal do Telegram ou me chamar no direct do Insta que eu mando para você. Se a opção galeria não estiver aparecendo aqui embaixo, é só você clicar fora da área do convite que vai aparecer, tá bom? Esse é o fundo do convite, vamos posicionar desse jeito e aumentar assim até que ele cubra toda a área do nosso convite. Prontinho. Agora vamos clicar fora e aqui embaixo vamos vir em elementos e aqui na parte de busca vamos digitar dessa forma que está aparecendo aí para vocês, tá bom? Em elementos gráficos, vamos clicar em ver tudo e vamos pegar essa opção aqui, olha, ela é gratuita. Agora vamos girar, é aqui que a gente vem para girar o elemento no Canva, tá bom? Nessas duas setinhas formando um círculo e vamos deixar ele dessa forma aqui. Agora com ele selecionado, aqui embaixo, olha, vamos vir em cor e vamos deixar ele branco. Se a cor branca não estiver aparecendo aqui, você vem nessa setinha do lado que vão aparecer as outras cores, tá bom? Agora vamos aumentar e vamos posicionar assim, olha, um pouquinho mais acima. Agora vamos clicar fora e voltar a galeria para pegar mais alguns elementos que não estão no Canva, mas como eu disse, eu vou disponibilizar. Esse aqui é o elemento, vamos posicionar aqui embaixo, assim, desse jeitinho. Agora vamos clicar fora e voltar a galeria para pegar mais alguns elementos. Esse elemento aqui, com esse porquinho eu vou fazer o seguinte, com ele selecionado, vou vir aqui embaixo, olha, em inverter e vou inverter horizontalmente. Assim, que ele vai virar para esse lado, eu vou trazer ele para cá, vou deixar assim no cantinho. Agora eu já cliquei fora e vou até a galeria pegar mais um elemento. Esse é o elemento, vou diminuir um pouquinho e vou posicionar ele assim, olha, desse jeito. Agora vamos começar a colocar os textos com as informações do nosso convite. Aqui embaixo, eu já cliquei fora, tá? Vamos vir em texto, inserir um título e vamos colocar o nome. Aqui eu escrevi o nome em caixa alta, vou trazer aqui para cima. Agora com ele selecionado, aqui embaixo, na cor, eu vou deixar nessa cor aqui, olha, provavelmente ela vai aparecer aqui nas cores presentes na foto, tá? Mas se não aparecer, esse aqui é o código dela, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai vir nessa opção aqui e aqui você vai colocar esse código. Olha, dá um print na tela ou dá um pause para você anotar, caso você queira essa mesma cor, porque você também pode colocar alguma outra de sua preferência. Ainda com o nome selecionado, vamos vir aqui embaixo em fonte, vou ver aqui na satinha para aparecer outras fontes. O Canva oferece muitas fontes gratuitas. Eu vou usar essa aqui, olha, caso você queira usar essa mesma fonte, também dá um print ou um pause para você anotar. Agora eu vou colocar um efeito de sombra, vou aumentar um pouquinho aqui primeiro o nome. Assim tá bom. E ainda com ele selecionado, eu vou vir aqui em efeitos e vou clicar aqui, olha, em sombreado. Vou clicar novamente e aqui embaixo na cor, eu vou deixar nesse tom de cinza aqui escuro. Olha, esse aqui é o código, mas geralmente você encontra já aqui no Canva. Olha como já dá um outro efeito. Agora eu cliquei fora, vou vir em texto novamente, inserir um subtítulo e vamos colocar a idade. Eu vou deixar na mesma fonte, na mesma cor, só não vou colocar efeito. Se você quiser colocar também, fique à vontade. Aumentar um pouquinho. Agora eu vou duplicar esse texto com a idade e vamos colocar aqui uma frase. Vamos agora duplicando, que é para não precisar toda hora ir lá em texto. Vamos vir aqui em editar e vamos colocar uma frase. Você pode colocar essa aqui ou alguma outra de sua preferência. Na cor, eu vou colocar esse tom de marrom, esse aqui é o código da cor. E eu vou vir aqui também com o texto selecionado, tá pessoal? Em espaçamento e vou diminuir o espaçamento entre linhas. Agora eu vou diminuir um pouquinho, vou deixar ele aqui. E vamos colocar a data. Aqui eu vou duplicar mais uma vez, editar e vou colocar o dia da semana. Duplicar, editar. Agora vamos colocar o dia. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Aumentar e posicionar aqui. Chegar aqui um pouquinho mais para cima e diminuir um pouquinho esse sábado. Melhorou. Agora aqui, vamos duplicar, editar e colocar o mês. Posicionar aqui embaixo. Aqui podemos diminuir um pouco. Tá bom assim? Agora aqui, vamos duplicar. Vou trazer para cá. Editar. E vamos colocar o horário. Vou colocar desse jeito. Aqui, duplicar. Trazer para cá. Na mesma direção, a linha aqui avisa. Olha, a linha rosa, tá vendo? Que tá na mesma direção. Então, editar, duplicar, editar. Prontinho. Eu diminui um pouquinho aqui a fonte porque estava muito grande. Agora a gente clica fora. Vem aqui em elementos. E aqui em formas. Vamos clicar em ver tudo. E pegar essa linha pontilhada aqui. Vamos trazer ela aqui para cima. Aqui tá bom. Agora aqui em cor da linha, eu vou deixar no mesmo tom de rosa. E em estilo da linha, eu vou aumentar um pouquinho a espessura. Assim tá bom. Vamos dar aqui um zoom. Agora vamos aumentar um pouquinho. Assim. Vamos duplicar. Vamos duplicar. Trazer aqui para baixo. Olha. Muito bem. Vamos duplicar novamente. Essa nós vamos girar. Deixar aqui entre o dia e o horário. E diminuir. Prontinho. Eu tô pensando em fazer algumas mudanças aqui nas cores, olha. Aqui, esse dia da semana, o mês. E esse aqui também, esse texto onde eu coloquei as e horas, eu vou deixar no mesmo tom de marrom da frase, tá? Que eu acho que assim ficou melhor. Você também pode deixar tudo rosa se você quiser, tá bom? Mas eu olhei assim, achei que ficou melhor desse jeito. Agora então, vamos colocar o local. Vou duplicar essa frase. Trazer aqui para baixo. Diminuir um pouquinho. Editar. E você vai colocar o local do seu evento. Posicionar aqui. Vamos duplicar. Editar. E agora vamos colocar o endereço. Lembrando sempre que aqui é tudo fictício. Você vai seguir o passo a passo, colocando as informações do seu evento, tá bom? Ó, se ficar em duas linhas, como ficou esse aqui, que eu fiz para demonstrar para vocês. Você pode vir aqui em formato. E marcar essa opção aqui. Tá? Vou diminuir um pouquinho. E posicionar aqui embaixo do local. E na cor, eu vou deixar em rosa também. Essa fonte aqui, eu achei que não precisou. O espaçamento entre as linhas ficou bom. Mas caso necessário, você pode voltar aqui em espaçamento, como eu já mostrei lá em cima na frase. E diminuir também o espaçamento entre linhas. Aqui eu não achei necessário. Mas dependendo da fonte, pode ser. Agora vamos então, dar mais uma enfeitadinha no nosso convite. Eu vou pegar mais alguns elementos que não estão aqui no Canva. Mas como você já sabe, eu vou disponibilizar essa flor. Eu vou diminuir. Eu vou deixar aqui, olha. Aqui tá bom. Esse outro elemento que eu vou diminuir bem. Vou deixar aqui. Vou duplicar. E colocar o outro aqui do outro lado. Só vou girar um pouquinho. Prontinho. Agora é a hora de dar aquela última olhadinha. Ver o que precisa aumentar, diminuir. Reposicionar. Fazer os ajustes finais. Aqui eu já fiz os meus ajustes. Ficou lindo esse convite pessoal. E como eu sempre digo, nem parece que foi tão fácil de fazer. Apenas com o seu celular. E na versão gratuita do Canva. Você faz esse convite maravilhoso. E não esquece de deixar um like nesse vídeo. Quem está chegando agora, saiba que é muito bom ter você aqui no canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho na opção todas. Porque assim você não perde nenhum vídeo postado aqui, tá bom? E eu também te convido a me seguir nas outras redes sociais. E conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Eu vou também deixar na descrição os links para você conhecer os meus produtos. Eu tenho produtos que vão te ajudar a criar stories incríveis. E dar aquela turbinada no seu Canva gratuito. Tem stories que vão te fazer ter um feed perfeito. E transformar suas fotos com apenas um clique. Então, confere lá. E antes de encerrar, eu vou te mostrar como fazer para salvar o seu convite. Tá vendo aqui as duas setinhas aqui em cima? Então, quando você clica na setinha apontada para baixo, ele já vai ser salvo no seu dispositivo em PNG. E nessa setinha apontada para cima, teremos algumas opções. Se você clicar em baixar, poderá aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu produto. O recomendado é mesmo o PNG, já que esses convites costumam ser enviados pelas redes sociais. Mas caso você queira imprimir e entregar pessoalmente aos seus convidados, então o ideal é o PDF para impressão. Então é isso pessoal, foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante mais esse conteúdo daqui do canal. Fiquem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.